Quem sempre está aqui na hora, no momento certo, para conversar com a gente é Moisés Albuquerque. Bom dia, Moisés. Bom dia, Ivanúcia. Bom dia a você que nos acompanha agora aqui na telinha da TCM HD. E hoje a gente vai falar sobre a repercussão da pesquisa que foi divulgada ontem aqui na TCM, um programa especial. A segunda pesquisa sobre a intenção de votos para os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Verdade. Ontem a gente trouxe num programa especial os números do Instituto TS2, contratado pela TCM para essas rodadas de pesquisas durante o processo eleitoral. E ontem a gente apresentou a última pesquisa, o levantamento feito essa semana aqui na cidade de Mossoró para medir a intenção dos votos dos eleitores na corrida pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores. A gente tem aí dados da pesquisa, que é importante citar, margem de erro 3,5 pontos percentuais. Para mais ou para menos, foram ouvidos 781 eleitores nos dias 9, 10 e 11, segunda, terça e quarta. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número RN00697-2020 e nível de confiança 95%. Então, vamos aos números que foram apresentados, números da intenção de voto estimulada. 43,41% para o candidato Alisson Bezerra, 35,21% para a candidata Rosalba, 5,51% para o candidato Isolda Dantas, Cláudia Regina 4,10%, professor Ronaldo 0,51% e 6 são 0,26%. Esses os números da intenção de voto estimulada, que é quando o eleitor é apresentado ao dos nomes. A espontânea, Alisson 40,08%, Rosalba 33,42%, Isolda Dantas 4,74%, Cláudia 3,07%, Seição e Ronaldo 0,26%. Dos votos válidos, que são os votos de fato contabilizados pelo Tribunal Superior, excluindo-se aí votos brancos e nulos. O candidato Alisson Bezerra tem 48,91% da intenção de votos. Candidata Rosalba, 39,36% da intenção dos votos. Isolda Dantas, 6,22%, Cláudia Regina 4,63%, Ronaldo 0,58% e Seição 0,29%. Próxima cartela traz aí a intenção de votos para vereador. A gente listou aí os 23 primeiros. No entanto, é ainda um cenário incerto. É um voto que é decidido já na véspera do dia da eleição, tendo em vista a grande quantidade de nomes. É uma pesquisa que é sempre espontânea e que não tem ainda um parâmetro assertivo. Até porque na Câmara de Vereadores há um cálculo do coeficiente eleitoral, do quociente eleitoral, perdão, para definir quem vai de fato ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Pois é, Moisés, a gente sabe que esse de pesquisa repercute muito, além do que a gente está há poucos dias aí da eleição e a gente reforça também as pessoas que nós vamos ter uma cobertura especial no dia da votação. Verdade. Domingo, 7 da manhã, a gente inicia essa super cobertura, né, trazendo aí do primeiro ao último voto até o final da apuração, nossas equipes espalhadas pela cidade de Mossoró, na região oeste, trazendo um panorama desse dia tão importante para a democracia, que é o dia da eleição. 15 de novembro, estamos aqui esperando você para mais uma super cobertura. Ok, então até domingo, Moisés. Até domingo, Vanúcia.